O judo desenvolvia-se rapidamente, quer quantitativa, quer qualitativamente, impondo-se a passagem à etapa seguinte, o reconhecimento internacional. Os portugueses sentiam-se preparados para voos mais altos, sobretudo depois de participarem pela primeira vez, mas com êxito, numa competição internacional, o encontro Lisboa-Madrid, em 1960, no mesmo ano em que pela primeira vez Portugal é representado por uma equipa de judo no Campeonato da Europa em Amsterdão. O pedido de filiação da Federação Portuguesa de Judo na União Europeia de Judo é aceito no Congresso de Amsterdão nesse mesmo ano. Os anos 60 são conhecidos como os anos de expansão. Em 1961, Portugal passa a ser membro efetivo da União Europeia de Judo e nesse mesmo ano, em maio, participa pela primeira vez nos Campeonatos da Europa e em dezembro nos primeiros Campeonatos do Mundo e no Congresso da Federação Internacional de Judo em Paris, representada por Edmundo de Sousa Pires e Carlos Madueno de Saraiva. Em 1967, realiza-se a primeira grande prova de judo no nosso país, em Lisboa, o Campeonato da Europa de Esperanças e Júniors, onde Fernando Almada obtém a medalha de bronze, primeira medalha obtida em Campeonatos para o nosso país. Na sequência do 25 de Abril de 1974 e da democratização do país e sob o impulso da então Direção-Geral de Esportes, é apoiada a formação de monitores de judo e a abertura de um número considerável de novas salas ou melhoria das existentes, através da ascendência de tapetes novos. Os anos 70 são também marcados pela criação das primeiras associações estritais decorrentes da necessidade da descentralização. E a 7 de novembro de 1978, a Federação Portuguesa de Judo é considerada instituição de utilidade pública. Também na altura, portanto, nos anos 80, penso que esta altura foi pelos anos 80, começou a criação e o fomento, portanto, a dinamização e o aparecimento de associações do desporto, portanto, associações desportivas, associações de modalidade, não só do judo, mas das outras modalidades também, portanto, isto era o trabalho feito em conjunto e era coordenado a nível nacional. Portanto, desde que os distritos estivessem em condições, formavam as suas associações distritais, coordenavam para lá o judo federado, sendo feito um trabalho em conjunto com os planos de desenvolvimento esportivo, ou seja, com a Direção-Geral de Esportes local, distrital. Portanto, isto teve aspectos positivos, teve alguns aspectos negativos, não se conseguiu dar o salto qualitativo necessário, mas o que é certo é que o mundo do trabalho, a nível da formação, a nível dos tapetes que ainda hoje existem por esse país fora, a nível dos técnicos e a nível das estruturas, pronto, das estruturas de abertura de pavilhões, em salas de judo, ainda hoje funcionam algumas a nível distrital, quanto eu aceito. E todo este trabalho, que tem sido pouco falado no judo, acho que foi um trabalho importantíssimo, baseado em todo o trabalho que vinha a ser feito no judo, portanto, com a história do judo, com esses técnicos que estavam ligados à modalidade. E este boom autêntico, não foi só do judo, mas de todas as modalidades, o país ainda está a viver muito, deste período de 74, 80, 82, que foi uma coisa que foi muito importante na história do judo e todas as modalidades, este empurrão que foi dado a nível de desenvolvimento esportivo, portanto, de criação de material, fazer os técnicos, a formação de técnicos e a confecção de material e a abertura de salas. É a partir da década 80 que se dá o maior boom da modalidade. A classe média alta vira-se para o judo e quer a nível de atletas, quer de clubes, a diferença é registrada, quer pelo maior número de clubes e colégios, quer por uma maior quantidade de atletas. Entre outros, destacam-se António Roquete, Hugo Assunção, João Paulo Mendonça e José Gomes e José Branco. No entanto, os resultados internacionais ainda não correspondiam ao interesse que o judo começava a suscitar no país. Em 1980, foi realizada em Portugal a segunda grande prova internacional. O Campeonato da Europa de Júniors tem lugar no nosso país em novembro de 1980 e vem definitivamente provar que o judo em Portugal estava no seu melhor caminho, muito embora as condições ainda fossem escassas. No começo da década de 90, dá-se uma mudança nas estratégias federativas. A continuidade na formação de treinadores, tendo sido uma aposta ganha. A estratégia federativa não tardou a dar resultados. E tanto a nível nacional, em que os praticantes eram a maior quantidade e apresentavam uma notória melhoria de qualidade, como a nível internacional, onde os resultados de topo começaram a surgir com frequência, como são espelho, os resultados de alguns dos melhores atletas da história do judo português que nesta década se evidenciaram determinantemente.